Me liga, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir Chama a família, é o seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá Vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar Nosso programa tá no ar No balanço dessas ondas Viajante do alto mar Com temas na praia do destino Quebrando-se em trilhos Nem na areia descansar E a descalça que ela entrua Na beira do mar Coração parou O maral E o vento sobrou De terra ao Coração parou O maral E o vento sobrou De terra ao A senhora não viu se veio Saiu o remanto E ela foi pela trilha É descalça que ela corre É descalça que ela gira Ela desaparece Ela desaparece Ela cresce Ela cresce Ela fica pequena É descalça que ela corre É descalça que ela gira Ela desaparece Ela cresce Ela cresce Ela fica pequena Coração parou O maral E o vento sobrou De terra ao Coração parou O maral E o vento sobrou O maral E o vento sobrou É o salão de festa Vapor Chegamos É o salão de festa Vapor aqui hoje, gente Cozalinda, hein? Dois anos Ai, meu Deus Ai, passou muito rápido Que emoção Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem É mesmo, né? Quem diria, dois anos Pensei que não ia durar dois anos Não, vai durar muito mais ainda, menina No começo a gente falava assim Será que vai durar uns seis meses esse programa? É, a gente fica na dúvida, né? Lembra Mas aí vocês nos abraçaram Vocês vieram junto E vocês fizeram com que a gente chegasse dois anos Dois anos A todo vapor aqui Obrigada! Hoje o salão de festa Vapor é aqui, gente E com Daza Aranha Que vai ficar durante todo o programa Pode mostrar aí a banda mais catarinense possível, né? Mais querida! Que delícia Já já a gente vai conversar com eles aqui Sejam bem-vindos Que prazer, gente Obrigado Prazer! Daza Aranha Daza Aranha Daza Aranha Coisa linda pra animar o nosso programa E daqui a pouco também tem Telespectadores pra brincar junto com a gente Com certeza É com aquele temido balão? Com aquele balão Voltou o balão O balão Voltou Ai, ai, ai Ainda bem que não é nós Que estamos na brincadeira Ainda bem Agora vou botar os telespectadores na brincadeira Mas tá tudo certo Meninas São dois anos Tem momento marcante, né? Muitos Muitos Dia 19 de abril de 2021 Alegria 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 Para os telespectadores Muitos Boa tarde pra vocês Muitos Muitos Alegria De lá pra cá De lá pra cá Já foram mais de 500 edições exibidas De segunda a sexta A 1h15 da tarde Fazer o A Tarde é Nossa Me fez descobrir outra Maria Esther também E é justamente no A Tarde é Nossa Que a gente recebe muito mais carinho das pessoas Que as pessoas se sentem mais identificadas E mais próximas da televisão E ao longo desses dois anos Foram inúmeros momentos especiais Divididos com você Nosso telespectador A revelação do bebê foi emocionante Vocês estão aprontando? O que é isso aqui? Ai, meu Deus! Meu Deus! Primeiro que foi uma surpresa, né? A gente sabia que ia revelar aqui no programa Mas eu não imaginava que a produção ia fazer toda a decoração Que as minhas cachorrias iam chegar aqui Não imaginava Então foi um dos momentos mais marcantes pra mim aqui na televisão E eu sei que o pessoal em casa se emocionou junto comigo Então isso realmente não tem preço E olha, o que mais me tocou foi 20 anos da dona Mari Cotinha Trouxeram todas as pessoas da minha família As pessoas que fizeram parte As minhas irmãs Ali, chorei que me acabei Assim, me despi Chorei, lavei a alma Algo que me marcou muito foi a surpresa no meu aniversário Eu estava de férias, não esperava Tá chegando na tua rua Um carro do picolé e um carro do ovo Nada, bobo É o braço do parabéns É o braço do parabéns Pessoas quando vinha mais ouvi Como quando eu ia vivo Eu sempre topei os desafios do A Tarde é Nossa Como dançar de salto Dançar vestido de Shakira Me vestir de bailarina E até mesmo levar torta na cara Tá, tá, não vou Vou fazer direitinho Olha lá Pau Boa Tarde é Nossa É muito mais do que colegas Uma união de colegas de trabalho É muito mais É uma família São amigos de verdade Que eu fiz aqui dentro A gente criou um grupo De risadas De compartilhar experiências também Pessoas que hoje eu considero Muito mais, muito além de trabalho na minha vida Então que a gente possa tocar no coração de vocês Que vocês possam conhecer um pouquinho esse programa Que é tão lindo Feito com tanto amor Com tanto respeito Com tanta alegria A gente pensa em cada detalhe Especialmente pra vocês Que o A Tarde é Nossa tenha vida longa Que continue alegrando as pessoas Divertindo e claro informando Só do jeito que a gente sabe fazer O jeito SBT de ser Boa Tarde é Nossa Parabéns Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu tô lacinejando ali. Eu tô emocionada. Eu tô lágrimejando. Na verdade, eu tô emocionada, mas não tô chorando, não. Ainda não, Léia. Quem sabe eu choro até o final do programa. Ô, meninas, vamos bater papo com eles que vieram pra cá? Meu Deus, vamos. Como assim nós temos que explorar o da Vagre? Aliás, vamos participar do jogo da música, Maria. Vamos brincar, João. Vamos ver se eles são bons em charadas. Em música, em palco, em simpatia, em carisma. Em tudo eles são, né? Vamos ver se eles são bons em charadas. Ah, vamos conversar com essa banda. Vamos lá, das aranhas. Aí, rapazes. Maricotinha. Eu tô tão feliz de receber vocês. Nossa, dona Maricotinha. Vou dar um beijo em cada um. Ah, meu Deus do céu. Vamos falar, né, que eu vou beijando. Vamos falar, eu vou apresentando. Então, vamos de lá pra cá? Eu vou começar, então, com o Fernando, que é do violino, guitarra e baixo. Em seguida, tem o Moriel, que é guitarra, solo e vocal. Depois, tem o Chico Martins, que é guitarra e vocal também. Tem o Jerry, que é da percussão. E tem o Adalto, que é do Baixa. Sejam muito bem-vindos. Gente, que prazer ter vocês aqui com a gente, das aranhas. Eu sou fã, ó, muitos anos. É mesmo. Desde a época que eu morava em Curitiba, ainda já era muito fã. Porque vocês são muito famosos lá no Paraná também. Porque a gente fala, ai, são aqui de Santa Catarina. Que tá, no Paraná é um sucesso isso aqui. Pegou por tudo, pegou fora a fora. Pegou fora a fora. Tem um monte de gente em casa, que tá até com inveja de nós. Então, elas tão lá, eles tão lá com eles. Gente, mais de 30 anos de história, é isso mesmo? Chico, fala um pouquinho pra gente. Então, 30 anos das aranhas, fez esse ano 30 anos, né? Fizemos um show aqui na frente da Catedral, entre a Catedral e a Praça 15 ali. Foi lindo. Gente, era um mar de gente. Foi muito lindo. Foi lindo. Foi muito especial aí. Os fãs do Das Aranhas vieram de outras cidades também. Foi um momento bem especial. Vocês tinham noção que ia ter tudo aquilo de gente, Mariel? É, a gente organizou uma festa pra ter bastante acesso às pessoas do centro, né? Também, né? E foi surpreendente. Sim, realmente foi, a gente considera, acho que o maior evento da nossa história, né? 30 anos pra todo mundo, gratuitamente. Foi um presente, né? Foi um presente. Assim como é um presente pra Santa Catarina, ter dois anos no programa de vocês. Ah! Parabéns os três. A gente sabe que vocês três, né? São os âncoras, mas a equipe toda de vocês, todo mundo que tá por trás. E como tu falou, né? Mais de 500 edições. Quanta dedicação, né? Eu acho muito legal essa disciplina do horário de vida, de fazer cumprir, de entregar isso pra Santa Catarina. Eu acompanho vocês, né? De vez em quando a gente liga a TV, tá rolando a bagunça e as pessoas gostam de momentos felizes de vocês, entregam isso com muita sabedoria. Parabéns. Obrigada. Que lindo deles, né? Esse logio. Nossa, que lindo. Grava aí, se coloca na abertura do programa. Eu tô aqui, eu tô aqui, porque eu não tô aqui, né? Por eu, mano. E hoje? O que pegou? Calma que tem gol. O Aldalto, calma, moça. O Aldalto chegou aqui em varada a fome, triste. Hoje é um dia... É um dia. Lindo. Ah, e o dia lindo, o que a gente faz? Canta pra gente? A gente fala. Vamos. Dia lindo das aranhas numa tarde é nosso. Aumenta o som da bebê, meu senhor e minha senhora. Levanta e vamos dançar. Um som que sai do coração vai guiar com atenção. Os nossos passos na dança da vida, amor Num passe de mágica, sem uso da força a música faz O corpo balançar com o som que sai Dia lindo, amor, dia lindo a gente faz Dia lindo, amor, dia lindo a gente faz Dia lindo, amor, dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som O som sai do coração vai guiar Com atenção com atenção Os nossos passos na dança da vida, amor, dia lindo a gente corre Um passe de mágica, sem uso da força a música faz O corpo balançar com o som que sai Dia lindo, amor, dia lindo a gente corre Dia lindo, amor, dia lindo a gente faz Dia lindo, amor, dia lindo a gente faz Dia lindo, amor, dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som Dia lindo a gente corre atrás e com o som que sai Do corpo balançar com o som que é Foi o segundo show do Nas Aranhas já. Ah, já é o segundo, né? Já é o segundo. Olha, querido. Tu sabe que o nome do nosso primeiro disco chama-se Seja Bem-Vindo, por causa do meu primeiro filho que nasceu e a banda me deu esse presentão. Então é Seja Bem-Vindo porque o meu filho nasceu. Então tem a ver com... Tem a ver. Com gravidez. Seja Bem-Vindo. Vocês ficam com a gente aqui, né? Não, já estão indo. Não, não. Vocês ficaram. Não, não. Ei, marcaram o médico tudo agora, galera? Vai ter bolo, tá? Já o mandato é seu bolo. Ah, legal. Já, já tem bolo na tarde a nossa, porque agora, Maricê, a gente vai brincar. Vamos brincar? Muito. Claro. Vamos receber alguns convidados primeiro aqui? Vamos receber. Vem pra cá. Primeiro vem pra cá a Silvana. Silvana, vem pra cá, Silvana. Silvana, deixa eu ver. Silvana Botelho. A Silvana Botelho. É uma das telespectadoras. Botega Botelho. Botega Botelho. Silvana, bem-vinda. Obrigada. A Silvana, gente, ela acompanha pela TV e pelas redes sociais também, né? Isso. A Silvana, ela tá sempre dando pitaco ali nas redes sociais, brincando com a gente. Bem-vinda. Eu adoro do que. Que linda. Um momento marcante do programa. Ah, tem tantos, mas um dos mais intensos anos que eu vou lá. É o Gabriel aí. Ah, que linda. Tem imagem disso? Vida nova, né? Chegando. Tem imagem do Gabriel chegando. A gente mostrou já no VT. Vamos mostrar de novo, né? O Gabriel chegando. Baby da Maria do Edu. Aliás, ouviu o Edu ontem treinando com a tua cachorra lá? Você viu? Eu vi. Ah, ele tá ensaiando. Eu vi. Embalando, embalando. Ele tá batalhando no colo, embalando. Embalando, embalando. E temos mais convidadas? Tem mais uma. Vem pra cá agora a Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria Gonzaga. Ana Maria deixou a Globo e veio pra nós. É isso aí, querida. Aqui é melhor. Seja bem-vinda, minha linda. Vem pra cá. E aí, Ana Maria? Seja bem-vinda na tarde a nossa. Acompanha sempre a gente. Bem-vinda. Também, né? Essa daí é telespectadora assídua. É. Todos os dias, né, Ana Maria? Eu, assim, todos os dias eu não consigo assistir porque eu tenho que levar minha filha pra escola. É sempre que dá, então. É sempre que dá. Mas tá ligadinha. Maricotinas. Ah, minha querida. Muita gente canta pra ti aquela música. É muito legal. Ana Maria comprou um biquíni. Muita gente canta. Essa eu tiguei. Essa aí não deu, não deu, né? Já é velha, né? Já é velha. Lindona, sejam bem-vindas. E o momento marcante pra senhora? Aqui. Aqui? Ah, foi no primeiro aniversário que eu tive aqui. É verdade. Fizemos aqui. Aniversário de um ano. Poxa vida, que coisa legal. Legal, né? Pesentão, né? Pesentão. Das aranhas aqui hoje é o presente nosso. É um presentão mesmo. Não é? Pesentão. Vamos trazer mais uma? Mais uma. Tatiana, vem pra cá, Tatiana. Oi, Tatiana. É a Tayana, Laércio. Ah, é Tayana. Laércio não gostava nem falar a mão da nossa amiga. Vai essa nervoso, Tayana. Tudo bem, Tayana? Vem um beijo aqui, um abraço na gente. Tudo bom? Querida. Prazer, Tayana. Ana, Tayana, Ana. Tudo Ana. Tudo Ana. Essa foi a regra pra trazer o povo, né? Tem que terminar com A. Bom, e o momento marcante seu, Tayana? O ano da série de um ano, a tarde é nossa e a descoberta do bebê. Do bebê também, ó. É que a nossa família cresceu nesse dia. É muito linda uma vida nova chegando, né? Quer ver a hora que nascer. Meu Deus. Mas um Gabriel, né? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel. Vamos brincar com elas então? Vamos, brincadeira do balão. Vocês lembram como é a brincadeira do balão? É péssima. Foi a primeira brincadeira que a gente fez aqui, não foi? Foi uma da primeira. No primeiro programa. Foi no primeiro programa, lembra? Foi, primeiro. Eu tô tratando até hoje, né? Tô tratando aquele medo. Dá um medo, né? Aquilo ali é pra vocês. Vocês vão ver. Por que que eles chamaram vocês aqui? É aterrorizante. Mentira, é brincadeira legal. Não podia ser da caixinha. A da caixinha vai ser. A outra da caixinha, que ela sabe que tem dinheiro da caixinha, ó. É, hoje não tem dinheiro, é só estoura. É, hoje não tem dinheiro da caixinha, é só estoura no sul. Ó, vou avisar pra vocês. Dentro do balão tem algo. Se pulou, vocês catam pra pegar. Se for bom, querendo. Tá bom? Tem ar. Você é bom de balão. Cato pra pegar. Vamos lá então, é o Demorovum chegando na tarde. É a nossa. Quem senta aqui, errou a sorte pra vocês. Vocês decidem aí. E agora? E agora, Maricotinha? Cadê o balão, Camila? Cadê o... Ai, 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 esse balão. Dá, pega de menos. Ai, o balão me amenaza, ó. Ele veio roxo. Combinou? É. Eu consigo Maricotinha. Não, o que é? Isso aqui eu dei o milho. Vamos começar então? Pode ir lá, Pera? É um negócio ruim. Mas a coisa é fácil, né, né? Ó, as perguntas estão aqui, hein? Boa sorte pra vocês. Lembrando, só pode passar quando acertar. Tá bom? Pode? Vou lá então, hein? Três, dois, um... Enche o balão. Então, quantos anos o programa A Tarde Nossa tá completando? Dois. Passa. Em que mês estreou A Tarde Nossa? Em que mês? Janeiro. De nove de... Mês, mês. Meio de abril? Abril, passa. Quantas pessoas já apresentaram A Tarde Nossa? Dezoito. Quantas pessoas? Vai, bora. Seis. Hã? Seis. Menos. Quatro. Tá certo, vai. Boa. Quatro. Vai lá, quantas letras tem o programa A Tarde Nossa? Ah, para. Cinco. Hora dez fazer quantas? Dez. Mais. Doze. Acertou, vai lá. É, vai chutando. Apresentadora, Maria Estela, está grata de quantas semanas? Ah, misericórdia. Quarenta. Maria, me responde aqui, não tem que... Quarenta. Quantas? Quatro semanas. Eu cortei, eu chuta. Vai, chuta, chuta. Chuta. Dez. Mais. Doze. Mais. Vinte. Mais. Vinte e cinco. Tá quase ganhando, mulher. Vinte e quatro. Menos. Vinte e três. Menos. Vinte e dois. Vinte e dois. Boa. Dona Maricotinha tem quantos filhos? Ah, tá. Dezoito. Seis. Quantos filhos? Boa. Quantos acertos e ganhos já foram feitos? Sete. Mais. Quinze. Bem mais. Bem mais. Trinta. Mais. Ai, vinte e oito. Chuta lá em cima. Cinquenta. Mais. Setenta. Menos. Sessenta e cinco. Menos. Sessenta e dois. Menos. Quase. Cinquenta e nove. Ah, vai lá. Quantas pessoas já participaram do quadro Sim ou Não? Meu Deus. Sim ou Não? Quantas pessoas? Vai. Cinco? Mais. Dez. Ah, é. Boa. Silvana, vai lá. Em que mês o Laércio Bottega tirou suas últimas férias? Ai, foi. Saiu vinte e férias. Fevereiro? Mais. Mais. Boa. Aê, vai lá. Qual o maior prêmio que o programa já deu? O maior prêmio em dinheiro? Mil reais. Mais. Dois mil. Menos. Mil e quinhentos. Mais. Mil e seiscentos. Boa. Em quanto tá acumulado o prêmio do jogo da memória hoje? Trezentos. Hã? Trezentos. Mais. Não, o jogo da memória. É mais de mil, nega. Mas menos. É mais de mil. Mais de mil. Não, mais, sobe. Mil e oitocentos. É menos. Mil e seiscentos. Eu tô aqui com isso. Mais. Mil e seiscentos. Mais. Mil e seiscentos. Mais. Mil e oitocentos. Mais. Mil e oitocentos. Mais. Ai, mil e oitocentos. Mil e oitocentos, vai lá. Mil e oitocentos. Quantos quadros, quantos quadros de brincadeiras com prêmios o programa tem? Quantos quadros? Quatro? Mais. Cinco? Mais. Dez? Mais. Menos, menos, menos. Nove. Acertou. Vai lá. Quantos programas já foram exibidos, Silvana? Ai, misericórdia. Ai, ai, ai. Menos. Hã? Ei, tudo. É quinhentos. Mais. Oitocentos. Menos. Setecentos. Menos. Seiscentos. Menos. Quinhentos. Mais. Quinhentos e vinte. Menos. Quinhentos e doze. Menos. Quinhentos e oito. Menos. Quinhentos e cinco. Menos. Ai, menos. Menos e um. Mais. Diz e dois. Mais. Diz e três. Mais. Diz e dois. Ai, meu Deus. Vai ter acertou, acertou. Vai, pega. Chegou mais. Vai lá. Qual a média de horas do programa foi exibido? Média de horas. Média de horas? Média de horas. Média de horas. Maria, cuidado, vai estourar. Uma hora. Uma hora. Vai mais, fala. Duas horas. Uma hora. Muito mais. Todo dia tem uma hora. Mais de mil, vai, Bata. Mais de mil. Vai. Mais. Eu tenho. Dois mil. Mais. Dois mil e quinhentos. Mais. Querida, é mais de... Dois mil. É mais de dez mil, vai, vai, vai. Doze mil. Mais. É mais de dezoito mil. Mais. Vinte mil. Acertou. Vai lá. Em que ano, Aércio, você ganasceu? Nasceu em mil oitocentos e dez. Eu nasci em que ano? Em mil oitocentos e dez. Em mil oitocentos e dez. Como? Em mil novecentos e dez. Mais. Ô, jogou de velho. Vai mais. Mil novecentos e noventa. Mais. Mil novecentos e noventa e sete. Menos. Mil novecentos e noventa e cinco. Menos. Noventa e três. Menos. Noventa e dois. Acertou. Vai lá. Qual a idade da Maria Esther? Ah. Não é pra revelar. Pega, 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 pega. Pega, pega. Peguei, peguei, peguei. Pegou. Pegou. Peguei. Esse eu peguei. Pegou. Daqui, calma, calma, calma. Tem que fazer um negócio que você gosta aí. O que é isso? Maricotinha, não mostra. Não mostra, não mostra, não mostra. Não mostra, não mostra. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu peguei um. Quero ver se ela só... Vem, Maria. Vem cá. É, a idade da Maria Esther não é pra revelar. Foi bem desagradável essa pergunta, por isso que estourou. É da Maria... Não é Maricotinha? Da Maria Esther. Vem cá, Ana Maria. Seguinte, Maricotinha, me mostra quanto é que tem aí. Só mostra pra mim. É meu, né, peguei? Não, peraí. Só mostra aqui. Tá. Peraí, deixa eu ver o teu. Deixa eu ver o teu. Ah, 260. A Maricotinha tá topo. 280. Eu tô legal. 240. Seguinte, vou perguntar pra vocês. Como eu sou ladina. Qual de vocês quer trocar... Você quer trocar o que você tem pelo que a Maricotinha tem ou não? Pode ser menos, pode ser mais. Não. Não troca? Ok, Silvana, troca. Não. Troca? Ai, ninguém acredita em mim, cara. Não. Eu sou ligeira, hein? Vou perguntar de novo. Troca pelo que a Maricotinha tem ou não? Não. Não. Troca. Quanto é que tu tem, Silvana? 280. 280. Troca. 340. Não troca, então? Ninguém troca. Não troca, porque a Maricotinha sabe quanto? 300 reais. Ainda bem que eu não fiz isso falando, que eu sou ligeira. Tô dizendo pra vocês. Deviam ter trocado. De ninguém ter trocado. Ai, Jesus. Ó, obrigado pela participação de vocês aqui no A Tarde é Nossa, né? Muito bom ter vocês. E a gente quer agradecer, aproveitar que nós temos três telespectadoras que sempre estão assistindo a gente aproveitar e agradecer o pessoal de casa por todos os dias, ligar a televisão às 15 da Tarde, estar com a gente acompanhando, mandando mensagem, acompanhando nas redes sociais. Verdade. Também vocês estão representando todo mundo. Fica aqui o nosso carinho enorme por vocês. Obrigada. Eu queria agradecer a vocês, porque é muito bom estar com vocês à Tarde. Eu não perco um programa, eu acho maravilhoso. Você tá risada, sim? É um momento de muita risada. Muito obrigada. Poxa, não tem preço, né? Não tem. Não tem. Nem 300 reais. Não, nem quero presentear depois disso. Nem quero mais nada. Obrigado. Pode sair por ali, meninas? Obrigada, meninas. Fica pra acompanhar mais uma busca do Das Aranha aí, ó. Pensa pra gente agora mais uma. Pode ser aquela famosíssima Vagabudo, confesso. Pode ser? Vai lá, Das Aranha, Nossa Senhora. Vai lá, Das Aranha, Nossa Senhora. Vai lá, Das Aranha, Nossa Senhora. Que é força bonita Café na cama eu gosto Com suco de laranja Uma mão e uma vela em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Torre em casa Quer pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve amor A malandragem é capoeira E é a capoeira É com você Se navegar chegou Deixa navegar Chegou deixa chegar Se navegar chegou Deixa navegar Chegou deixa chegar Veio do mar A risada do pirata Que veio dos naufragados Pra morar na solidão Veio do mar Um gringo enlouquecido Dizem ter morrido De amor por conceição Veio do mar Deu na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres Pra história me levar Afinar o mar Afinar as rezas E os tambores Da nova música Levantar as velas Dos navios Se navegar chegou Deixa navegar Chegou deixa chegar Se navegar chegou Deixa navegar Chegou deixa chegar Das aranha No atleta É nossa Eles vieram Pra cantar Participar da festa Mas também Pra brincar Maricotinha É Chegou a hora Da verdade Agora eu quero ver É Nós temos cinco ali Nós temos cinco Não dá pra dividir cinco Fica dois e meio Não tem como É É dois e meio Então Maricotinha vai entrar no time Vou Vou pegar Qual é o que Como é que vai ficar dividida Aí rapaz Três Três Como é que você faz Aí eu pego Um vocalista vai pra cada lado Tu que escolhe Tu pode ficar É tudo pessoa de baixa qualidade Aqui na verdade Então pode ficar os três E nós três Ótimo Fechou Vamos lá então Então fechou O jogo da música especial Chegando Vai lá Ai 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 Agora vem Vem porra Vem porra Seguinte Ficam três Um lado aqui Três do outro lado Posiciona eles aí Maricotinha Não pode copiar a resposta É não pode Pode copiar a resposta Fica aonde Aqui Aqui Na frente Vamos ficar de remejeirinho É o seguinte Vou explicar pra vocês Tem a prajetinha O nosso produtor Vitor Lepson vai trazer Um pra cada time E é o seguinte As músicas aqui Ou formam Ou quase formam Ou ajudam a lembrar Tá bom Formam Quase formam Ou ajudam a lembrar Eu falo aqui Tá bom Mas não é nada a ver Com aquele dela De pequeno De bolinha amarelinha Das antigas não Não, não, não É a música mais recente Talvez seja É Porque vindo dali Ele é de 1810 Vamos começar então O nosso jogo Da música no Atarde é Nossa Primeira charada na tela Vamos lá A charada na tela é a seguinte Diminutivo de sofá Essa dica Forma o nome dessa música Tempo pra eles Vamos lá Sofazinho 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 Escreve 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 Mas será que tá fácil assim Tá estranhando esse negócio Ah não Que mumu Sofazinho é pro Zê né É pro C Ajuda aí Maricotinha Já tá no caminho Vamos lá É a dupla Daza Aranha Essa música forma Não ajuda a lembrar Maricotinha Essa música forma da música Não é só isso mesmo Porque se for ajuda a lembrar Podia ser safado Tá achando fácil Ó Maricotinha Ó Dividiu tá É a dupla Daza E Aranha Aranha Eu entro com a minha aranha Tá certo Eu sou uma aranha Vamos lá então Revela a música pra gente A dupla Daza Sofazinho Sofazinho A dupla O trio Aranha Sofazinho Será que é Sofazinho? Olha se não Revela pra gente Vai lá Tudo vale a pena No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado É assistir um filme No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado É assistir um filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha, achei muito fácil Eu também Vamos dificultar Isso também foi de graça Ponto para as duas Dois trios aqui O Daza e o Aranha A Maria vai dificultar então Ali no oeste do estado É mesmo? Leva um bocadinho de gente Esse cara É, né Ele é bom Leva umas 100, 110 pessoas Pouquinho, né? É Gosta pouca Olha lá, Maristela Vamos lá Vamos lá para a próxima charada Então na tela Vamos lá Atenção vocês aí de casa Brincando junto com a gente Primeiro Sigla de primeiro impacto Mais Décima terceira letra do alfabeto Mais As duas últimas sílabas de repolho Essas dicas Formam o nome dessa música Meu Deus Sigla de primeiro impacto É, é, é Décima terceira letra do alfabeto Ela forma quase forma Essas dicas formam Uma dessa música A décima letra G Décima terceira E J L N L O G L 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 Lady Batemos Um É Nós já batemos aqui Aí não é décima terceira G B C D E F G H F J Mas isso aí tá justa Não é Nem Ela contou só numa voz E as últimas cêlabas da palavra repolho As duas últimas As duas últimas Fé É Relho Ai Onde é o cara tão legal? Não tem tempo, não tem tempo. O tempo tá acabando. O tempo vai acabar, o tempo vai acabar. Tô puxando pra toda a casa, nós já tínhamos acabado. O rolo, rolo, rolo. Fazer balaia de gato. Tão roubando pro dentro da casa. Calma, calma, calma. Temos que pensar, pô. Vai lá. Trio Daza, por favor. Com a música Pimpolho. Trio Aranha, Pimpolho. Será que é Pimpolho? Já viu Pimpolho, Maricotinha? Eu já, Pimpolho grande, pequeno. Rebela pra gente se é Pimpolho. Vai lá. Vai, Maricotinha, dance aqui. É uma música. Vamos lá, então. Ponto pra uns dois trios aqui. Tá empatado isso aí. Vamos lá, Charada na Sela da Tarde é nosso. O jogo da música especial hoje com o Daza Aranha. Segunda maior nota do real. A segunda? Mais. Aquele que faz o meu pai. Quem é? Cinco, pô. Mais. Primeira sílaba de celebrar. Essas dicas quase formam o nome dessa música. Quase formam. Quase formam. Um, dois. Tempo pros três, pros seis? Será que ele tá em circulação? Não, tem a nota de um real. A segunda maior. A segunda maior. A segunda maior. Não, é a segunda maior. É de trás pra frente. É de trás pra frente. É de trás pra frente. É quase formam. Sem terça. É a segunda maior. Estão pensando... Sem, qual é a segunda coisa? Mostra a câmera na cabeça. Aquele que é faz do meu pai. Aqui tá morto. Já foi? Já foi! Dá 100, vai! Será? Sim. E agora? Das Aranha, disputando o jogo da música. Pai do meu pai é uma coisa, né? É, é uma coisa. Olha lá, o tempo tá acabando. O tempo vai acabar. O tempo acabou. Cinco. Trio. Daza. Sem você. Ah, nós é sem eles. Vocês. Sem você. Vamos lá, segunda nozada de maior valor. Vocês estão colando, hein? Não estamos. Sem. Aquele que é pai do meu pai. O vô. Primeira sílaba de celebrar. Sem, sem. Sem lembrar. Sem você. Essa música revela pra gente. Vai lá. E agora não deixo de sentir. Sem você nem posso respirar. Não quero viver. Se não está aqui comigo. Eu não posso ter feliz. Então acertaram três a três. Então tá empatado. Volta mais quantos? Mais duas. Eu vou falar, essa aqui tá difícil, hein? Ai, ai, ai. Mas eu boto fé em vocês. Eu já vou usar não. Sem perder, hein? Dá um negócio aí, hein? Fecha o pau, Maricotinha. Ficou muito, muito ruim. Já ficou suado aqui. Então prepara, Maricotinha. Vamos colocar na tela. Vamos lá. Primeiro, lesão causada por um evento traumático externo ao corpo. Uma lesão. Na pele. O que é essa lesão? Mais sigla de tecnologia da informação. Mais marca do Zorro. Mais segunda e terceira vogal do alfabeto. Segunda e terceira. Segunda e terceira. E terceira. Juntas. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. Tempo pra eles. Vamos lá. Só de física aí. Ajuda a formar, Mariana? Essas aqui formam o nome da música. Exatamente. Lesão causada. Forma. Aqui, ó. Só de física. Ficou muito. Peraí. Ah, minuto. Segunda e terceira. O que é isso que é? Ajuda a formar o externo do bicho. É isso que é? É isso que é o que eles fizeram causar o externo do bicho. É isso. É um dedinho. É um dedinho. É um dedinho. É o que é isso? Um corte. É uma toma seguida de peso. É, vai lá. É, vai lá. É, vai lá. Mais uma senhora. Ei, não tem jeito. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A lesão causada por um evento traumático. Traumático, Estela. Traumático? Traumático. Foma! Essas dicas formam o nome dessa música. Que fumaceira tá saindo daqui? O evento é legal. Não, forma. O evento traumático. Tecnologia da informação. O evento traumático. Não, dá dica, Maria. Não pode. Para. Maria, não. Não, tem só de cima, não, Maria. A Maria, não tá falando de falar. Agora, tecnologia e por que não vem? Ih, deu merda. Ó, aqui nós temos uma resposta, hein? Deixa eu ver. Não, não, nossa. Já é igual a nossa? Não, já. Com mais uma lesão que a gente vai fazer um evento? Para mim, já. Não sei, ou erramos ou acertamos, mas já teve uma resposta. É um evento? Foi uma palavra só? Uma palavra só. Tá bom. Mas diz uma coisa, é tecnologia. Ó, já damos desde a pista. Tecnologia da informação. Lá tá tecnologia, hein? Tem. Tá no campo? Sim. Um evento traumático. Tecnologia, tá certo, mudou? É um trauma, é um trauma, é um trauma. Vai lá, o tempo tá acabando. Só um pouquinho. O tempo vai acabar. O tempo. Ah, tá bom. Acabou! Acabou! Ei, Dari. Vai lá. Calma, calma, calma. Traumatizei. Qual é a música? Traumatizei. É o que ele tá escrevendo? Para! Ei, calma, calma, calma. Ele apagou tudo. Ele é de si mesmo. Peraí, calma. Calma, vamos ver. Isso aí. Já tinha acabado o tempo, hein? Vamos ver, peraí. Não, mas ele apagou tudo. Estão roubando, estão roubando, estão roubando. Estão roubando ao vivo. Calma, ó. Calma, rapaz, hein? O time da casa tá roubando ao vivo. Seguinte, vou perguntar pra você, hein? Lesão causada por um evento traumático, o que é? Trauma. Ok. Sigla de tecnologia da informação? TI. Marca do Zorro? Z. Z. A segunda e terceira vogal? E. Então, é traumatizei. Revela pra gente, vai lá. Oi, está você? É, daí, ó. Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfreguei E pode me chamar de otário, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramar, dizer Aê, então, pronto pros dois trios, então tá empatado Agora é a derradeira, assim, ó Ou se empata, alguém ganha, ou os dois empatados Nosso advogado tem um recurso demorado O Silvio Santos vai ficar sabendo disso aí que tá acontecendo aqui, hein? Se empatar, o nosso advogado tem um recurso, tá? Vai, vai vir aqui? Vai Tá vindo, já tá aí Espera aí, a gente pode fazer uma revanche Pode ser também Vocês soltam se empatar? Uma revanche? Pode ser Vocês soltam fazer uma revanche? Ou lá Vocês soltam as aranhas de novo se empatar? Tomara que empate! Tomara que empate! Aê! É! Vamos bater nos peitos lá, Luiz Vamos lá, então, última na tela do A Tarde é nossa, vai lá Sinalização de trânsito que obriga o motorista a parar Pare Mais propriedades adquiridas por um indivíduo ao longo da vida Aquilo que uma pessoa possui de valor Essas dicas ajudam a lembrar o nome dessa música Tempo pra eles, vamos lá? Já matamos Fechou? Calma, tem tempo ainda Se eles mataram, acaba o tempo já É, porque já tá escrita ali Ó, tô bem quieta Acabou? O tempo vai acabar O tempo está acabando O tempo... Acabou Calma Pare Vamos lá Qual é a música? Parabéns Parabéns Qual é a música? Parabéns Ai, ai, ai Será que é? Eu acho o Daza vai ter que voltar aqui, hein? O maior prazer Eu não é Vai lá Eu canto parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Eu canto parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora o seguinte A tarde é Nossa Dois anos, Maricotinha Meu Deus, Maricotinha Ai, gente Vamos ver esse bolo A mamãe quer comer o bolo Maricotinha desenharam a gente Vem cá ver Fizeram até o ET Fizeram até o ET Aqui nesse bolo Olha aqui Você A Maria Eu O ET O ET Microfone Que legal Que lindo Olha, queridos Essa festa só faz sentido, né, gente? O ET tá emocionado O Lercio Maria Essa festa só faz sentido Porque o pessoal assiste a gente Porque a gente tem permissão pra entrar na casa de vocês Então, assim, o nosso agradecimento Hoje é dia de agradecer Agradecer a Deus Agradecer a todos A equipe maravilhosa que fica lá por trás, né? A Vera que berrando nosso ouvido Ela comanda a máquina, né? O ET O doutor Amaral, né? O doutor Roberto Amaral Agradecer a todos, todos, gente É de gratidão É isso A gente quer agradecer O programa que começou no meio da pandemia Com o único objetivo Levar a alegria pra dentro da casa das pessoas E a gente vem conseguindo fazer isso Graças a Deus Então, muito obrigada a vocês aí de casa Hoje vocês comemoram junto com a gente Recebam o nosso carinho Vamos chamar as nossas telespectadoras? Vem pra cá A Silvana Pra comemorarem com a gente A Ana, a Thayana Vem pra cá E assim, é muito bom isso aqui, ó A gente tá recebendo as telespectadoras A gente recebe esse carinho Quando a gente vai pra rua também, né, Marister? Também A gente recebe o carinho das pessoas O retorno delas de imediato Quando você aí de casa Assiste a Tarde Nossa Interage com a gente no WhatsApp Nas redes sociais da Marister Da Maricotinha, minha rede social É muito bom Porque a gente vê imediatamente Que o que a gente tá fazendo aqui Você tá gostando do outro lado Que é um programa que alegra Um programa que diverte Tem um programa que informa Um jeito SBT de ser Cada um com o seu jeito A Maricotinha com o jeito dela A Maria com o jeito dela Eu com o meu jeito Enfim, que a gente fica muito feliz Claro que você está com a gente Há dois anos Mais de 500 edições É verdade Agradecer o Daza, rapaz Que delícia, Daza Aranha Obrigada Poxa, que presente pra nós Receber vocês aqui Obrigado, querido Muito bom Que Deus abençoe sempre A caminhada de vocês Mais e mais sucesso Muita música boa Que é isso que a gente quer E é isso que a gente deseja Pra vocês, queridos Não agradecer Essa moça do bolo Cadê a rapaziada do bolo? Obrigada do bolo Fala em bolo E já que a gente está Pra Santa Catarina A gente vai estar Sexta-feira em Ipumirim E no sábado em Chapecó Então a galera do Oeste Chega pra Partido das Aranhas Lá Muriel Convida lá a Muriel Na câmera Fecha a pele Rapaziada do Oeste Catarinense Um beijão aqui Da Tarde é Nossa E o Daza Aranha Vai estar em Chapecó Sabadão E na sexta em Ipumirim Pra fazer daquele jeito E as redes sociais de vocês As redes sociais Pra o pessoal seguir o Daza Arroba Daza Aranha Bota na tela aí, gente Segue lá agora A gente pode sentar Pra cantar pra gente de novo? Claro Senta lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, Silvana Agora é hora de comer bolo Vão comer bolo E amanhã tem mais Claro, a tarde é nossa Você já sabe A partir da 1h15 da tarde Ao vivo Pra toda Santa Catarina Nós estamos aqui Esperando você Pra alegrar o seu dia Pra começar o nosso Terceiro ano É mesmo, gente Vamos junto, hein Ninguém larga a mão De ninguém A gente vai Conectados com vocês E tem mais música? Vai cantar pra gente agora Chega mais cedo Vai lá, Daza Amanhã você chega mais cedo, hein Começa o universo Chega mais cedo Botei o vinho pra gelar Botei a roupa mais bonita Surpresa Se apagares a luz E o silêncio falar Até os sentidos deixarem a razão fora do ar Eu sei Eu sei Eu sei Vens de planeta Eu de satélite Orbitando em ti És minha pista de voo Meu trampolim És mais bonita que eu Tens mais dinheiro Lestes mais livros Vivo da vida E tiro dela pra te dar Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Melhor Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Chega mais cedo Botei o vinho pra gelar Botei a roupa mais bonita Surpresa Se apagares a luz E o silêncio falar Até os sentidos deixarem a razão fora do ar Eu sei Eu sei Vens de planeta Eu de satélite Orbitando em ti És minha pista de voo Meu trampolim És mais bonita que eu Tens mais dinheiro Lestes mais livros Vivo da vida E tiro dela Pra te dar Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Tchau, até amanhã Obrigada Um beijo Melhor Melhor Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Eu sou de Eu sou de Eu sou de